TV Sertão, eu estou aqui na palácio onde vai acontecer o Cajazeiras Expo Negócio e atrás de mim vai estar o nosso stand da TV Sertão, em frente a Edson Segure e os recicleiros. E pra você que quer saber os dias que vai acontecer o Cajazeiras Expo Negócio vai ser dia 16, dia 17 e dia 18. A TV Sertão vai estar aqui às três noites de Cajazeiras Expo Negócio, dando total cobertura, conversando com empresários, conversando com autoridades presentes aqui e lógico com o público que aqui se encontra. TV Sertão, sempre com você.